MÚSICA Você entendeu? Acho que a Lumena percebeu que ela tava, tipo, incomodando, talvez, ali, o casal. Quem está autorizado a ir pra suíte master contigo? Pensou que era brincadeira? Pegou na mãozinha! Ficou suave. Tá suave um c******, mano. Tô tirando com a minha cara? Pelas minhas costas, mano. Deixei bem claro que podia fazer a p**** toda na minha frente. Aí ninguém me conta a p**** nenhuma o que tá acontecendo. Ficar passando de otária pra todo mundo. Tomar no c****, mano. Puta, tá ligado? Ela já pegou duas pessoas. Que não, tá ligado? Sim, relaxa. Só começando. Cara, eu tô muito chateada com você que você não veio me falar nada, cara. Eu tava esperando no mínimo de você a Lumena me falar comigo. E ele ainda falou e mentiu, que eu acabei de descobrir. Cara, eu priorizo muito mais amizade do que p****. Muito mais. E nenhuma das duas que eu amo aqui dentro vai falar comigo, mano. Tá me tirando de otária? Não é o que tá parecendo. Nem eu quero ir mais, véi. Isso é doido. Sério. Fechou lá. Eu vou, se for quebrar a regra, eu saio do programa. Você tá mandando? Não. Não vou mais não. Eu não queria ficar nesse lugar de talarica e tal. Toda decisão tomada no de férias tem consequências. Depois dessa negativa, a suíte master fecha suas portas por tempo determinado. Não. Apagão da suíte? Então, gente, eu acho que o tablet tá do meu lado. A suíte é minha. A hora que eu quiser vai liberar. Respeitem a hierarquia, tá bom? Hierarquia ou ciúme tóxico? Cupa sua. Não sei de nada, mulher. Tablet, me dá uma segunda chance aí, cara. Eu me perdi um pouco na minha jornada, cara. Me dá uma segunda chance aí, cara. Peraí, você que ela falou? Suíte master fechou por quê, hein? Por causa de mim, por quê? Mano, esse programa. Você manipula tudo, velho. Oi? Não, você é barril. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você é rainha da manipulação, velho. A suíte master do salseiro VIP reabre suas portas. Lumena, você tem mais uma chance. Diga em alto e bom som quem você leva. Eu. Pode falar. Eu amei a segunda chance, que só o tablet, o divino, o esplêndido, o maravilhoso tablet poder autorizar no Caribe a reabertura da suíte master. Ok. Mas agora desembucha. Vai, Lumena. Vai. Joga até tua, mana. Vai. Vai, amiga. Vai, amiga. Isso que é mulher de coragem. Guerra Mundial, esqueça tudo. Promete, Linda? Promete? Eu não esperava que o tablet ia tocar para a Lumena, mas eu sabia que vinha alguma coisa contra mim, então... Cara, não posso esperar mais nada de ninguém aqui dentro. Ué? Mas não era ela que comandava a parada?